Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e servei do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Nubia M2, então, bora pro vídeo. O M2 é fabricado pela Nubia e roda o Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 12 de fevereiro de 2018 e o link da pré-venda tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas, de resolução 1920x1080, usa uma tecnologia AMOLED, protegida pela goleira Glass 4 e um PPI de 401. Seu processador é o Snapdragon 625, fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 8 de 2.0 GHz. A GPU é a Adreno 506. Sua câmera traseira, fabricada pela Sony, frontal pela Samsung. Traseira possui 13 megapixels, com uma auxiliar de 13 e a frontal 16 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 4K a 30fps. Ele possui 4GB de RAM, do tipo DDR3, numa frequência de 933 MHz, memória interna 64GB, expansível até 256 por mil de cartão de memória. Ele possui aquele velho esquema da baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão microSD para expandir a memória. Bluetooth é o 4.1, Wi-Fi é o BGN-A100 2.4 e 5 GHz, GPS, AGPS, GLONASS e Beidu. 4G que funciona no Brasil e em tela Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, vidroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 3.630 mAh, fabricada pela própria Nubia, com uma entrada de energia de 5V 5.2A, possui o charger e a bateria não é removível. Seu design possui botões físicos, um corpo em metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e um peso de 168g. Chegamos então na parte do valor, pros e contras. A começar pelo valor, ele está sendo encontrado por 570 reais nos links da descrição e também do primeiro comentário. Bem, seus pros são processador e memória RAM, eu vou casar no mesmo conjunto, por quê? Esse celular, ele é equipado com Snapdragon 625, como você viu aí no vídeo, e possui 4G de RAM. E essa é uma das melhores configurações custo-benefício, ainda mais por esse Plus que está bem amigável, considerando que ele tem uma tela AMOLED, mas isso eu falo mais pra frente. Bem, o 625 com 4G de RAM não vai te deixar na mão pra nada, seja pra jogar, seja pra utilização durante o dia a dia, porque quem tem pouca memória RAM no celular, sabe que você vai usando e vai ficando pesado, você tem que reiniciar, enfim. É um saco, com 4G de RAM você não passa por isso, ainda mais com o 625 que é um ótimo processador. Armazenamento, 64GB, tá tendo uma discussão aí, de gente falando que é 128, que é o ideal, mas 64GB, por um usuário que não é de salvar muitos arquivos no celular, pesados como séries, enfim, 64GB tá ótimo, vai sobrar bastante memória ainda pra você. Questão das câmeras, Sony e Samsung, apenas câmeras top aqui, vale lembrar que a segunda câmera da traseira é monocromática, e a primeira é RGB, o que garante várias possibilidades de efeito na foto, enfim, desfoque, que são efeitos bem bacanas pra você que gosta de tirar foto, principalmente postar no Instagram, botar aqueles filtros, enfim, vai ajudar bastante. Outro ponto que eu quero ressaltar é que o alto-falante dele possui a tecnologia 7.1 pela Adobe, que você não sabe, a Adobe é quem faz as tecnologias 5.1, 7.1, enfim, o alto-falante dele tem muita qualidade, é até uma empresa americana que faz, não é a Nubia, é uma empresa americana que faz o alto-falante desse celular. E por fim, que sem dúvida o que deve ter chamado mais atenção, é que ele tem uma tela AMOLED, o que me impressionou bastante, já que, né, esse celular por 600 reais, ter um Snapdragon uma tela AMOLED é surreal. E contra, eu sinceramente não consegui achar nenhum, mas isso que decidiu você, pra mim, ele é o melhor custo-benefício nessa faixa de preço, e pra você? Você compara o Nubia M2? Responde aqui no card, ou nos comentários, e vale lembrar que o link vai estar aqui na descrição, e também no primeiro comentário, pra você poder ver mais detalhes sobre este celular. Então, foi isso, você curtiu o preview do Nubia M2? Deixa aqui, like, se não é inscrito, se inscreve. E vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook, e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui. O link tá na descrição do vídeo. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.